Hoje a noite é bela, vamos pra capela Sobre a luz da vela, felizes ao rezar Ao soar o sorriso, senhor pequenininho Para o Deus menino nos abençoar Faz o senhor pequenininho, senhor de Belém Já nasceu o Deus menino para o nosso bem Faz a terra desse senhor alegre cantar Ao soar o sorriso, senhor de Belém Já nasceu o Deus menino nos abençoar Faz a terra desse senhor alegre cantar Sobre a luz da vela, felizes ao rezar Ao soar o sorriso, senhor pequenininho Para o Deus menino nos abençoar Faz o sino pequenininho, sino de Belém Já nasceu o Deus menino para o nosso bem Faz a terra desse senhor alegre cantar Abençoe Deus menino esse nosso lar Hoje a noite é bela, vamos pra capela Sobre a luz da vela, felizes ao rezar Ao soar o sorriso, senhor pequenininho Para o Deus menino nos abençoar Faz o sino pequenininho, sino de Belém Já nasceu o Deus menino para o nosso bem Faz a terra desse senhor alegre cantar Abençoe Deus menino esse nosso lar Abençoe Deus menino Tomei Deus menino Abençoe Deus menino Abençoe Deus menino